Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer, uma trans apenas Tudo que você me falou entrou no meu coração Procura cheia de sedução, me dou a mim ver Acaba esquecer a emoção que eu senti com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou, eu vou Quem sabe canta comigo, vai Beijo por mim Quero ouvir só você Só vocês agora, vai Beijo por mim Só vocês agora, vai Beijo por mim Beijo por mim São, são, são Carinho por amor Por amor Paixão por paixão Obrigado Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você Tudo que não pode ser Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Da hora que você me quiser Da hora que você me quiser Eu vou Eu vou Quero ouvir, vai Beijo por mim Beijo por mim Beijo por mim Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Carinho por amor Paixão por paixão Só vocês agora Beijo por mim Tá bonito, vai Tá bonito, vai Sonho por paixão Sonho por sol Carinho por paixão Caminho por amor Caminho por amor Caminho por amor Sonho por sonho Obrigado a você, querido Ele, pra...